A CIDADE NO BRASIL Um carrinho de gotas de limão saindo Um carrinho vazio entrando Um carrinho de balas azetinhas saindo Um carrinho vazio entrando Um carrinho vazio entrando Um carrinho de doce de leite saindo Um carrinho de doce de leite saindo Um carrinho com rato entrando Um carrinho com rato entrando Cuidado, não entre, estou aqui de balas azetinhas Ele foi por ali Ora, mas pra onde ele foi? Ele foi por ali Salvo a feira está em todo lugar Eu vou fazer dele um lop-pop Eu vou bater com o tronco de mogno Eu vou fazer picadinho desse rato Uma dúzia de balas de morango Uma dúzia de balas de laranja Uma dúzia de balas de uva Muito bem, eu te peguei agora Salvo a fé, mãos para cima Você manda! Pare! Pare! Alto! Vem do túnel! Eu vou fazer picadinho desse rato! Vocês precisam experimentar esse doce de leite. É divino! Deve ser o sabo a pé do outro lado dessa parede. É só fazer um buraco e agarrá-lo. Música A CIDADE NO BRASIL 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 SERGENTO, APRESENTE-SE SERGENTO UMA Bem, sargento, o que acha disso? O que é isso, coronel? Uma nova arma. Uma que finalmente vai acabar com aqueles índios golfer. Uma metralhadora Gatling. Mas o que ela faz? Ela dispara um tiro depois do outro, como um exército. É só empurrar isso aqui, puxar isso aqui. Isso com certeza vai dar cabo daqueles índios, se não der cabo da gente primeiro. Oh, oh, o coronel tem arma nova. Isso parece mal. Você tem plano. Nós manda mensagem para coronel e diz onde estamos. E depois, papum. Upi-dupi, vamos divertir. Sim, sargento, uma fonte segura diz que os índios vão tentar atravessar o rio perto da cachoeira. Mas não podemos atirar neles daqui da margem, coronel. Claro que não, mas você está no exército. A nova 6489J diz... Fique preparado. É por isso que trouxemos essa jangada. Vamos! Isso, aqui está bem. Agora continue remando para não sermos puxados para a cachoeira. Eu manejo a metralhadora. Coronel... Olhe, eles estão atravessando adiante. Não se preocupe, sargento. Eu pego eles nesta vez. A cachoeira, coronel! Não se preocupe, sargento. Eu pego eles nesta vez. A cachoeira, coronel! Vamos esperar a metralhadora no alto da árvore. Me ajude a puxar para cima. Oba, oba! O ponto perfeito. Bem no alto da trilha. Eu me entendi. O que está acontecendo? Fique alerta. Acho que ouvirem chegando. Poxa, coronel. Isso parece alguém encerrando madeira. O que ele disse? Ele disse madeira. Vamos usar esta carroça coberta. É um velho truque que aprendi na trilha da Califórnia. E como funciona? Você se veste como uma senhora e leva a carroça até o acampamento. Naturalmente, eles atacarão. Mas eu estarei escondido atrás da carroça com a metralhadora. Vamos. Uma senhora dirige carroça sozinha. Sargento dirige carroça e coronel atrás com grande arma. O que fazemos? Usamos grande rocha. Isso faz grande barulho. Algum sinal dele, sargento? Ainda não, coronel. O que foi isso? Parece... Trovão. Não, mas é só... Cuidado! Bem, parece que vamos precisar de muita mágica para dar um jeito na metralhadora. E no coronel também. Mas eu acho que ele estará bem para a próxima aventura. Vocês não acham? A última vez que vimos o irmão peçonhento e o maléfico ratão, eles tinham ido até o professor Messer para ver se podiam achar uma maneira de se livrar do rei Iod e tomar o reino. Preste atenção! Aqui é o ratão falando, entendeu? O professor Messer rapidamente apareceu com um raio congelador, que ele garantiu que congelaria qualquer coisa. Preste atenção, Messer. Suas invenções estão ficando tão baratas quanto o seu sotaque. Primeiro vamos ver se essa arma funciona. Claro que funciona. Dê uma olhada no lago pela janela. Agora, olha a água. Ei, ratão, parece um lugar de patinação. Vim, Messer, funciona bem. E o Messer, deixa eu testar, hein? Claro, irmão, tome. Legal, cara, legal. Eu vou congelar você, cabeça de jaca. Agora fique parado. O ratão quer pensar. Enquanto isso, no palácio, o rei Leonardo e seu fiel companheiro Odicolone, sem saber do perigo que estava chegando, estavam ocupados com os problemas do governo. Que diabos, está ficando muito quente para jogar. Talvez esfrie mais tarde, senhor. Bem, terminamos este jogo. Pronto? Enquanto o rei e ode continuavam o jogo, o irmão e o ratão chegavam no palácio com a arma congeladora. Ratão, e com água por todos os lados, a ponte levadice está enguiçada. Como é que nós vamos fazer para entrar? Cara, você está falando com o ratão. Veja isso. Liso como gelo. O irmão e o ratão. Jogou seu último pingue-pongue, colone. Olha só, esperei muito tempo por isso. Toda a minha vida. Que tal um soco no nariz, irmão real? Bem, tome isso. Bem feito, cabeça de melão. Agora pare com essa palhaçada e ajude a me livrar desses dois cubos. Tá bom, ratão. Mas o que vamos fazer com eles? O que fazer? Colocá-los onde os cubos de gelo ficam. Em uma bebida, não é? Hein, ratão? Isso é muito divertido. Cubos de gelo na bebida. Calha-lhe a boca e vamos. Bom viagem, irmão. E assim, o rei Leonardo e seu fiel companheiro, Ode Polone, ficaram flutuando pelo rio como um par de cubos de gelo. Parecia que o irmão e o ratão haviam vencido. Quando a água do rio estava quente, como todos os cubos de gelo, o rei Yod começaram a derreter. Diabos, o que aconteceu? O irmão e o ratão têm algum tipo de raio de gelo que congelou a gente. Mas já estamos derretendo agora. Ainda sabe nadar? Sim, acho que sim. Estou com as juntas um pouco duras. Então vamos bem depressa, senhor. Temos que voltar logo ao palácio e segurar aqueles dois. Rápido, senhor. Vamos usar a passagem secreta para a sala do trono. Espere só até eu colocar as mãos naqueles dois. Vou atirá-los na masmorra. Eu vou... Temos que ir com cuidado, majestade. Eles ainda têm a arma de gelo. Nós temos que pegá-la primeiro. Agora atenção, rapazes. Aqui é o ratão falando. O rei e Yod partirão e estamos assumindo. O irmão aqui será o novo rei e eu serei o chefe. Olhe, senhor. Sobre a mesa. A arma do gelo. É a nossa chance. Espera aí. O seu rei está aqui. Aqui vamos nós. Carrapato, sigam-me. Guardas, peguem esses dois e os coloquem no refrigerador. E assim, o rei e Yod foram mais uma vez vitoriosos. Mas será que essa foi a última do irmão e do ratão? Não percam nosso próximo e emocionante episódio de... O Rei e Yod.